Em 1961, um barco cargueiro estava navegando em torno das Bahamas, no Caribe, e tudo parecia normal, como todos os outros dias. No entanto, de repente, a tripulação do barco vê algo incrível nas águas ao redor. Era uma jovem, à deriva no oceano, completamente sozinha e contando somente com a ajuda de uma boia. Era uma garotinha de somente 11 anos de idade, chamada Terry Jo Duperholt. Como ela acabou ficando sozinha e abandonada no meio do oceano Atlântico? A história dessa menininha, sem dúvida alguma, é um caso único e que nos revela uma triste história. Para entender como ela acabou solitária no meio do oceano, precisamos retornar ao início dessa história, quando ela estava junto com sua família, os Duperholt. A água azul translúcida, os cheiros do ar salino do mar e de todos os ventos desse ambiente, há muito tempo eram o sonho do médico optometrista Arthur Duperholt, que desejava navegar através dos mares durante sua vida. A ideia era fugir do frio da cidade de Green Bay, cercada e estendida pelo lago Michigan, no estado do Wisconsin. O que o médico realmente queria era procurar um refúgio no calor dos mares do extremo sul, onde ele já, inclusive, tinha estado. O homem sempre fora um lobo do mar, apesar de sua vida inteira em terra firme. Desbravar os oceanos sempre foi seu maior sonho, porém tinha um ponto a mais. Os planos que continuava cultivando passaram a envolver também a sua família. Ele queria que todos juntos vivessem para sempre no oceano. Dessa forma, dadas as circunstâncias, todos os familiares concordaram que uma semana seria um bom período de teste para entender como funcionaria uma possível vida longe da terra firme. Se gostassem, poderiam estender a viagem para um mês e depois, no decorrer do tempo, quem sabe não voltar nunca mais. Pelo menos era isso que esperava Arthur Duperholt. E foi exatamente o que aconteceu. No ano de 1961, após muitos meses de planejamento e roteirização, Arthur, tendo atingido o ápice de uma carreira bem-sucedida e visando fugir de vez de uma época de duro inverno, pegou a sua esposa, Jeanne Duperholt, e os três filhos, Brian, de 14 anos, René, com 7 anos, e Terry, Jô Duperholt, de 11 anos, para navegar até as Bahamas. Assim, os cinco membros da família embarcaram no veleiro chamado Bluebell, para iniciar a viagem que, por tanto tempo, tinham planejado. Na verdade, o barco não era deles. O homem alugou o Bluebell, um iate de luxo de 18 metros de comprimento, que partiria do porto de Fort Lauderdale, na Flórida, em direção ao sonho do médico, rumo à liberdade que ele tanto desejava. Arthur já tinha uma certa experiência com barcos, mas não o suficiente para arcar com a responsabilidade de guiar toda a sua família em mar aberto. Assim, ele contatou Julian Harvey, um ex-piloto de caça da Força Aérea. Considerado um herói de guerra, esse ex-piloto era um veterano no quesito embarcações, pois atuou na marinha. Tinha ainda mais uma participante na viagem, pois a esposa de Julian Harvey, Mary Danny, também resolveu acompanhar todos na viagem, oferecendo o seu trabalho como cozinheira da família. Na manhã cinzenta do dia 8 de novembro de 1961, a família Duperol subiu a bordo do charmoso Bluebell. O chefe da família, que tinha o sonho de morar no mar, era realmente um bem-sucedido empresário, e tinha o dinheiro suficiente para deixar tudo e viver um ano com o resto da família, navegando pelo mundo. Os Duperol jamais regressariam daquela semana de teste da mesma forma em que foram. Saindo de seu ponto de partida, o capitão Harvey, que estava no comando, levou o barco para fora do berço de água onde estavam, navegando pela corrente do golfo, passando entre a Flórida e Bahamas. A viagem correu conforme todos esperavam nos primeiros quatro dias em alto mar. Foi exatamente como os Duperol tinham planejado. Durante esses quatro dias, Harvey navegou com o Bluebell para o leste, em direção ao pequeno arquipélago de Ilhas de Bimini. Depois dessa parada, o barco foi para Sandy Point, uma pequena aldeia no extremo sudoeste da ilha Ábaco. Nesse lugar, o grupo passou a semana mergulhando e passeando pelas praias, até que chegou a hora de regressar daquela uma semana de teste. Antes de retornar, Arthur, o pai da família, esteve com Roderick Pinder, um homem que morava em Sandy Point. Roderick Pinder era encarregado de aprovar os formulários para sair das Bahamas e voltar aos Estados Unidos. Inclusive, Arthur chegou a comentar com ele que voltariam antes do Natal para Sandy Point. Porém, Arthur não sabia o que estava prestes a acontecer. Ele ainda não tinha ideia do que o aguardava. Ao desembarcarem, o piloto Julian Harvey decidiu que pilotaria por toda a noite e madrugada, e toda a família concordou em acompanhá-lo. Afinal, queriam ver o sol nascer numa imagem belíssima. No entanto, às 21 horas, Terry e Joe se sentiam muito cansadas e decidiam descer para a cama que dividia com a irmã mais nova, Renée. Duas horas depois, Joe acordou com os gritos de seu irmão, que dizia Socorro, papai! Socorro! A menina também escutou alguns ruídos de passos muito rápidos, e depois de um tempo, um silêncio absoluto. Um silêncio completamente agonizante. Terry não conseguia se mexer. O medo tomava conta de seu ser. Então ela ficou ali, imóvel, por pelo menos cinco minutos. A menina, de somente 11 anos, levantou-se finalmente. Foi até a cozinha e viu sua mãe afogando-se numa poça vermelha enorme. Ela, completamente assustada, foi até a cabine principal do barco e viu uma cena ainda pior. Seu pai e seu irmão mais velho haviam sido fatiados em várias partes do corpo. A menina estava em choque e mal conseguia andar. Ela subiu as escadas e viu outra piscina de sangue e uma faca no chão. Julian Harvey, o piloto, viu a garota e a mandou voltar para a cama. Ela, então, saiu correndo e se escondeu, completamente confusa e sem saber o que estava acontecendo. Logo, o piloto apareceu em frente dela com um rifle na mão, mas ele simplesmente deu meia volta e saiu. De repente, uma grande quantidade de água apareceu onde a menina estava escondida e ela notou que o barco estava afundando. Ainda assim, ela não conseguia se mover, mesmo que quisesse. Ela logo criou forças e se moveu, foi até Julian e perguntou se o barco estava afundando. E ele disse que sim, de maneira ríspida. Logo depois, Julian entrou num bote e saiu do barco se afastando dele. Terry, então, se lembrou de uma boia que tinha no barco. O que era importantíssimo, visto que agora o barco já estava com água no nível muito alto. A garota, então, colocou a boia no corpo e saltou. Olhando para trás, ela viu lentamente o barco caríssimo afundar, ser absorvido pelo oceano. De repente, ela também começou a afundar e percebeu que uma das cordas presas à embarcação estava amarrada à sua perna. Ela foi descendo, mas em um certo momento, conseguiu se livrar da corda, nadando de volta para a boia e com medo que Julian Harvey voltasse. Mas ela não ouviu nada, nem viu ninguém, somente o barco afundando em um último suspiro. Aqui voltamos ao início do nosso vídeo, quando uma garotinha foi encontrada em alto mar por um navio cargueiro que estava navegando em torno das Bahamas. Ela estava há exatamente 84 horas com a boia vagando sobre a água, sem comida, sem água e nada além de seu pijama fino para protegê-la da gelada água durante a noite e do calor intenso durante o dia. Ela tinha até acenado para um avião vermelho num dos dias em que ficou sozinha, mas não teve resposta. Por incrível que pareça, ela não sentia fome ou sede, ainda que a língua estivesse seca. Porém, ela começou a ter alucinações nas 84 horas que ficou naufragada, coisas horripilantes. Pela manhã, três dias e meio depois de ter saltado na água, ela foi encontrada pelo navio cargueiro chamado Captain Tell, sendo resgatada. E quanto a Julian Harvey? Ele foi resgatado no dia seguinte do naufrágio e disse à guarda costeira de Miami que uma tempestade é que tinha danificado o Blue Bell. Quando ele ficou sabendo que Terry Joe tinha sobrevivido, ele tirou a própria vida e foi encontrado por uma camareira em seu quarto de hotel. Mas o que aconteceu naquela noite? Por que aquele cenário assustador foi visto pela garotinha? Na verdade, Harvey, um piloto militar de 44 anos de idade, com um passado conturbado, tinha escolhido aquela noite especial para acabar com a vida de sua esposa, de um relacionamento de apenas quatro meses. A razão? Mais tarde, foi revelado que Harvey queria ter acesso ao seguro de vida de Mary Dan. Aparentemente, a intenção de Harvey era jogar ao mar o corpo de Dan e, posteriormente, reclamar ao seguro que a havia perdido no mar. No entanto, as coisas não saíram como planejado. O doutor do Perrot viu o que estava acontecendo e tentou intervir, o que acabou não dando certo. Sendo assim, desesperado para se livrar de qualquer testemunha de seu crime, Harvey fez o que fez e acabou com todos os membros da família do Perrot que tinham sido acordados durante a briga. Isto fez com que Terry Joe ficasse dormindo em sua cabine. Quando a menina saiu, poucos minutos depois, ela encontrou sua mãe e seu irmão em uma poça de sangue no chão da cozinha. Supondo que eles estavam sem vida, ela foi ao convés para perguntar ao capitão o que estava acontecendo. Harvey empurrou Terry Joe de volta para o interior do barco, onde a menina voltou para sua cabine e percebeu que o barco estava afundando. Tinha sido Harvey que tinha aberto as válvulas do navio com a intenção de afundá-lo. Terry Joe, décadas depois, escreveu um livro contando toda essa história, ainda traumatizada com aquele dia. 59 anos já se passaram desde aquele terrível episódio e Terry Joe não fica um dia sem se perguntar, Por que Harvey não acabou com a sua vida naquele dia? É difícil imaginar que uma garotinha tão nova tenha passado por isso. Na tela está aparecendo um vídeo bem legal. Esse elefante passou 11 horas cavando sem parar. A razão deixará você sem palavras. A razão deixará você sem palavras. A razão deixará você sem palavras.